Cordas para violino. Você não é obrigado a ter que comprar uma corda muito cara de violino, e eu nem recomendo isso. Se você tem um violino de até uns dois mil reais, talvez, eu vou recomendar que no máximo você utilize a corda Alphayui. Pô, presta atenção, antes de você continuar esse vídeo, eu vou te dar uma dica master, olha só. Eu vou te dar um presente nesse vídeo aqui, se você assistir tudo, tem um presente pra você, gratuito, no meio dele ou no fim. Presta atenção em tudo, vai lá. Então, por quê? Porque o seu violino não vai ser um violino que vai aproveitar o máximo de uma corda top, como a Dominante, como a Dominante Pro, a Pittenfeld e todas aquelas mais caras. Você tem um violino de 300, 400, 500, 800, mil reais, até 2 mil reais, não compensa você gastar 500, 800 reais numa corda. Não vai te trazer um nível muito alto de qualidade. Se você comprar a corda Alphayui, no máximo ali, a pirastrotônica dominante, dominante com o T mudo no final, da Tomastik, essas cordas já vão atender você muito bem. E eu tô falando aí de cordas que hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, custam entre 200 e 400 reais no máximo. Tá bom? A Alphayui custa 200 reais quando eu tô gravando esse vídeo aqui. Embaixo aqui desse vídeo, tem um link pra você clicar e ir pra um site que é parceiro nosso. E também, presta atenção, que tem um cupom de desconto. Se você decidir comprar nesse site, que tem um preço ótimo e é de confiança, a gente compra lá, você pode usar o cupom de desconto Ricardo Sander, Ricardo Sander tudo junto, na hora que você for pagar, tem cupom de desconto? Sim, Ricardo Sander. E ele vai te dar um desconto pra comprar essa corda, porque você viu aqui no nosso vídeo, ok? Ok? Então, ah, Ricardo, mas 200 reais é muito pra mim agora, não posso pagar. Ok, existe a corda do Mauro. Corda do Mauro para violino. Procura sim na internet, no Mercado Livre, aí no Google, você vai achar lugares que vendem a corda do Mauro. A corda do Mauro é um pacotinho que vem assim escrito, violino, quatro quartos e ré, lá, mi, sol com as cores que elas são. É um violino em papel pardo, assim, papel creme, uma embalagenzinha com papel creme, que vem assim. Elas são cordas que hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, custam entre 40 e 50 reais para violino. Então, já vai te ajudar muito. Ricardo, qual que é a diferença entre uma corda de 200 reais, que é a Alphayui, pra uma corda de 50 reais, a corda do Mauro, e a corda que veio no meu violino, que custa uns 20 reais? A corda que veio no seu violino, que custa uns 20 reais, provavelmente, porque é uma corda de aço, ela é muito estridente, ela é muito, muito, muito ruim, mas dá pra você começar. Não tem problema você começar, não é urgente, você não vai deixar de conseguir estudar por causa da corda. Não, a hora que você puder, você melhora. Corda do Mauro é uma corda de uns 40, 50, 60 reais no máximo, onde você vai já ter uma qualidade muito maior do que aquela do violino que veio. Só que a diferença dela, pra de 200, 250 reais, por aí, é que ela vai durar muito mais, essa de 200 e poucos reais. Ela vai ter mais brilho, ela vai ser mais potente, ela vai tirar um som melhor do seu violino, com certeza. Mas, se você utilizar essa daqui, você já deu um grande salto daquela corda que veio. Ah, então eu não posso usar outras cordas mais caras, Ricardo? Pode, fica à vontade. Mas pra mim, na minha cabeça, não faz muito sentido. Se você tem um violino de 300, 500, 800 reais, botar um jogo de corda de 600, 500, 800 reais, certo? Sendo que eu, se fosse você, eu faria o quê? Guardaria esse dinheiro, compra uma corda mais barata, de até 200, e depois, você vai juntando esse dinheiro pra comprar um violino melhor, lá na frente. Aí faz mais sentido do que você ficar gastando dinheiro com cordas caríssimas, que no seu violino, por ser um violino mais simples, não vão atingir o nível máximo que ela pode atingir. Não pode atingir. E as cordas mais caras, elas sempre vão conseguindo durar mais, ter mais potência, mais brilho. E um ponto muito importante é que a corda do violino, ela depende do violino. Às vezes, a corda que pro meu violino é muito boa, pro violino de um colega meu, não é muito boa. Tem uma outra que seja melhor no dele do que no meu. Então, você, às vezes, vai precisar ir experimentando as cordas pra que você chegue na conclusão. Pô, aquela eu gostei mais, essa durou mais, aquela eu gostei menos, aquela é mais estridente, essa é mais doce, essa é mais potente, essa dura menos, essa dura mais. E você vai chegando às suas conclusões. Ok? Então, não esqueça, aqui embaixo tem o link pra você ir na página do nosso parceiro, comprar as cordas e ter um desconto usando o cupom de desconto ainda por cima. E pode compartilhar esse link e esse cupom de desconto com seus amigos também, não tem problema. Você sabia que eu tenho um curso gratuito? 30 dias gratuito, um curso de violino. Se você quer aprender violino do zero, eu disponibilizo pra você 30 dias gratuitamente pra você aprender violino. E pra você ter acesso a isso, é só você ir lá no meu WhatsApp, no meu WhatsApp que tá aqui embaixo na descrição, acessar o meu WhatsApp e escrever hashtag, né, símbolo do sustenido, hashtag aprender violino. Hashtag aprender violino. Me manda uma mensagem assim e eu vou te entregar 30 dias de curso gratuito de violino do meu curso. Você vai poder por 30 dias sair do zero e tocar sua primeira música se você estudar todos os dias e fizer todas as tarefas que eu mando nesse curso. Então, quer aprender de graça por 30 dias comigo no meu curso? Chama no WhatsApp e digita hashtag aprender violino.